Para a calda eu vou usar uma xícara de açúcar, 100 ml de água e uma colherzinha de chá de vinagre. Olha, eu não mexi no início, agora que eu vou dar uma leve mexida para soltar um pouco do açúcar aqui que ficou grudado aqui do lado da forma, tá bom? E quando ficar com essa cor aqui de caramelo, desliga o fogo, que ele vai escurecer mais um pouco. E vamos à receita. Para essa receita eu vou usar uma lata de leite condensado, mais ou menos 400 gramas de ricota, uma lata de creme de leite, quatro ovos e um copo de leite. Então pessoal, é só misturar tudo no liquidificador, tá? Como se fosse um pudim comum. Colocar o creme de leite, Leite condensado, o ovo, ó, já esquecer do leite. Ó, deixei bater por três minutos, Que a ricota tem que ficar bem batida. E agora eu vou levar ao forno em banho-maria. Vamos lá? E agora vamos assar em banho-maria. Ó, tá aqui em banho-maria. E vou assar em 200 graus por 45 minutos. É, 45. Agora é só esperar. De volta com o nosso vídeo com o pudim de ricota mais famoso do Brasil. E ele ficou pronto, né? Então, passou os 45 minutos, a gente vai agora tirar ele do forno e vamos jogar no prato, né? Pra ver como é que ele ficou. É, vamos lá? E aí